No Sírio de Nazaré, a cidade se movimenta de fé e de bons negócios. Hoje vamos conhecer a história da Graça Mello, proprietária de uma loja de artesanato no Marizal, em Belém, uma cliente base a acredito urbano e que no Sírio transforma a sua fé em movimento para o seu empreendimento. Bora lá conhecer? Eu sempre fui uma menina que eu sempre trabalhei com criatividade. Com o passar do tempo, eu fui fazer uma faculdade e me formei em design de moda. Eu me tornei uma artesã. Eu fui convidada para participar de uma reunião na Casa de Plácido. E lá me apaixonei por Maria. Eu comecei a trabalhar com os mantos. A gente que trabalha como artesão, que trabalha com muitos materiais, precisa de um recurso. Eu digo que sempre foi Maria que me encaminhou, né? Ela que foi um grande caminho, né? Nós se reunimos, uns artesões, e uma das meninas me falou que o BAS, o Banco da Amazônia, estava fazendo uns empréstimos. Eu virei parceira do Banco da Amazônia. Eu pude fazer logomarca, eu pude criar um estado profissional para valorizar muito mais as minhas peças. Eu tenho muita gratidão pelo Banco da Amazônia. Os meus mantos hoje são mantos amazônicos, com estampa da floresta, a fauna e a flora. Tudo da Amazônia. Eu tenho uma gratidão pelo Banco da Amazônia. E eu sei que tudo isso é encaminhado por Nossa Senhora de Nazaré. São clientes e empreendimentos como esse que fazem o Banco da Amazônia acreditar no poder transformador da fé e do sírio de Nazaré. Feliz sírio! Legenda Adriana Zanotto